Rapaziada, tá afim de um drone com câmera, mano? Tá totalmente grátis, primeiro link na descrição, você só paga seu frete aí, dependendo de onde você mora, fechou? Tem só algumas unidades disponíveis, então adquira já o seu. Na boca dela tá meu nome, na txereca tá meu pau, na boca dela tá meu nome, na txereca tá meu pau. A Thaís, a Thaína, piranha do bacanã, a Juliane e a Marcela, piranha do bacanã. Essa aí gosta de pau, essa aí gosta de pau, essa aí gosta de pau, Viviane e a Vanessa, piranha do... Oi, 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 oi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto